O que eu vou seguindo, você é o 2k, devia ser kkkkk, te mato rindo Bagulho é sério, é tipo de ponteio, eu chego aqui hoje e eu vou mandar seu proceder Na moral, o rap é dia a dia, olha a cara do menino, mó playboyzinho, não é periferia Bagulho é muito sério, não é cultura de favela, hoje eu te mato e te mato até andando de cinela Tá ligado, mano, aqui eu vou falando, bagulho é muito louco, eu chego aqui é demonstrando Cê tá ligado, mano, aqui mano, cê ficou no fácil, cê lembra que kkk não são potássio Aí cê tá ligado, cê não entendeu, porque o bagulho é muito louco aqui e cê desmereceu É, tá ligado, mano, bagulho é que se ficou alheio, o que importa é que me deu minha condição financeira Mas, cê quer falar de inteligência, eu brinco, você é mais negativo do que a porra do zinco Bagulho é sério, eu tô fazendo pelo alto, eu tô mal, eu vou te matar, eu vou fazer essa sessão Aí mano, tá ligado que eu chego no improvisado, já tá ruim assim, ainda quer mandar um flow cantado Cê tá ligado, mano, aqui eu vou falando, se liga aqui, mano, que cê tá co-começando Eu posso mandar cantado, eu posso mandar flipado, eu posso mandar brincando Eu ganho esse recalcado, o bagulho é muito sério, então grita aí, plateia Manda esse palhaço, porque hoje é minha estreia Cê tá ligado, mano, aqui branca de neve, morde a maçã, bloco 7 mano, isso é alta, massa clã Aí cê tá ligado, aqui eu vou falando, aqui cê tá ligado, 2K chega improvisando Finalizou o primeiro round, 2K terminou, 2K começa Vai que vai, caralho Break and get rules, nigga Aí cê tá ligado comigo, cê não se mete, bloco 7, pia, 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 aí cê não se mete Aí cê tá ligado que você não entendeu, agora a dança chega e cê desmereceu Tá ligado, mano, aqui que cê é o pivete, cê volta de lampreta, eu saio fazendo com a minha ronete Aí cê tá ligado, mano, aqui cê só tá olhando, não tá entendendo aqui, mano cê tá pangando Eu não tô entendendo na moral, faz um favor aí, levanta a mão agora e dá tchau Bagulho é muito sério, essa é a condição, é só sair daqui e pegar o ponto do busão É quatro rimas, é quatro rimas, é quatro rimas, cê falou, de dar massa é seu clima Então eu vou te matar mesmo, aqui cê é no quatro rimas Bagulho é muito sério, te bato na nóia vários dias, cê perde e dá tchau depois, mano, sorria Cê tá ligado, mano, minha rima comemora, eu vou dar tchau mesmo porque cê tá indo embora Aê, mano, aqui eu vou dizendo, agora, mano, cê já tá até contradicendo Mais uma plateia, essa é minha trilha, pelo amor de Deus, corta essa porra, barbeiro tem família Você vem cair, meu mano, vai em casa, cheguei que eu cheguei aqui, minha rima é meio de casa Cê tá ligado, mano, aqui deixa eu só te falar, eu corto meu cabelo se eu cê parar de rimar Aê, cê tá ligado, mano, aqui que eu falo mão improvisado, pro barbeiro depois eu dou um troceta Mas eu tô muito tempo aqui, e nosso track bolada, um tempo passou, o que que tu fez nessa estrada? O que que teu som mudou na vida da rapaziada? E quando que tu vem pra batalha essa temporada? Nossa senhora! No oferecimento! Terceiro! 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 Por vocês, terceiro round, precisou do barbeiro, barbearia do gordão, tem carizeta do seu pé no trinco, tá ligado? Mas tem família também, chega lá! Por vocês! Eu tô negando pagar o barbeiro, então... Tô com você, parceiro, tamo junto, beleza? Ó, por vocês, um a zero, terceiro round, os jurados vão em três... Dois! Dois! Um! Pivete! Pivete está na próxima fase, faça barulho, família!